E vamos para o segundo episódio do nosso quadro TVC em Casa. Onde você tira o seu sonho do papel para realizá-lo no loteamento OT. Acompanhe. O TVC em Casa vem escrevendo cada capítulo do sonho da casa própria juntinho com você. No primeiro episódio, nós falamos sobre o trajeto do loteamento OT até o centro da cidade, em que você gasta apenas cinco minutos. Mas é claro que não é só isso. Nós pensamos em tudo, inclusive na infraestrutura. Exatamente um dos pontos mais importantes de onde você vai investir o seu dinheiro, de onde você vai investir o seu sonho. Infraestrutura. Um conjunto de serviços fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico de uma região, tais como saneamento, transporte, energia e o que é mais pedido pelos compradores, a pavimentação asfáltica. Eles priorizam muito o asfalto. Pergunta, já tem todo o asfalto, esgoto. Eles priorizam muito isso, porque tem muitos bairros que não tem. E o nosso já tem. O loteamento OT é todo asfaltado, com esgoto, a infraestrutura pronta para construir e morar. A evolução do loteamento OT é nítida para quem mora e passa por lá. Várias casas estão sendo construídas. Muitos comércios já estão em funcionamento. Tudo isso e muito mais. Já no quesito de infraestrutura e pavimentação, o loteamento OT tem excelência. As ruas, além de asfaltadas, são largas para dar mais conforto aos moradores. Na hora de investir, procure o que é melhor para você. Procure loteamento OT. Eu tenho certeza que aqui você vai construir a sua história e transformar a sua vida.